Vacinação, você pode continuar acompanhando pelo nosso portal na internet, os parlamentares estão apreciando requerimentos em relação, já apreciaram os requerimentos e agora discutem e dão a última palavra em relação aos requerimentos aprovados. Alguns foram aprovados, entre eles que pretende ouvir os secretários, superintendentes regionais das secretarias municipais para saber como é o processo nessas secretarias, foram aprovados esses requerimentos e que pedem também informações em relação à votação no interior. Vamos agora acompanhar a reunião de plenário ordinária. Neste momento, os deputados estão lendo a ata da última reunião. Houve uma reunião especial hoje, às 10 horas, em que começaram-se discussões em relação ao projeto do presidente Agostinho Patrus, que pretende reforçar o combate à Covid-19 no estado de Minas Gerais. Vamos acompanhar, portanto, a leitura da ata da reunião anterior, para sim o prosseguimento da reunião ordinária de plenário desta terça-feira. Carlos Henrique, Arne Santiago, a deputada Ana Paula Siqueira, o deputado André Quintão, a deputada André de Jesus, o deputado Bartô, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Bernardo Lucida, Betão, Betinho Pinto Coelho, Braulio Brás, Cárcio Soares, a deputada Celise Laviola, os deputados Charles Santos, Coronel Henrique, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeira Silva, a deputada Delegada Sheila, os deputados Delegado Eli Grilo, Dorgal Andrada, doutor Paulo, doutor Wilson Batista, Duarte Bechir, Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Guilherme da Cunha, Gustavo Santana, Elita Arquini, Inácio Franco, a deputada Ione Pinheiro, os deputados João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, a deputada Laura Serrano, o deputado Leandro Genaro, a deputada Leninha, os deputados Leonid Bolsas, Mário Henrique Caixa, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, professor Pleito, professor Irineu, professor Uendo Mesquita, repórter Rafael Martins, Roberto Andrade, a deputada Rosângela Reis, e os deputados Sargento Rodrigues, Sábio Souza Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme e Zé Reis. O deputado João Magalhães, segundo o secretário ad-hoc, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A seguir, o presidente informa ao plenário a destinação da reunião e presta esclarecimento sobre a dinâmica dos trabalhos. Nesse passo, faz uso da palavra para debater o projeto de lei nº 2.591-2021, os deputados Duarte Peixir e Guilherme da Cunha, a deputada André de Jesus, o deputado delegado Eli Grilo e a deputada Laura Serrano. Ato contínuo, a presidência procede a leitura da mensagem do presidente desta casa e do governador do Estado. Na sequência, faz uso da palavra para debater o projeto de lei nº 2.591-2021, os deputados Zé Reis, Arles Santiago, Dalmo Ribeiro Silva, doutor Wilson Batista e doutor Jean Freire. Nisto posto, o presidente agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, fora do dia, já publicada, e para as extraordinárias também de hoje, às 16 e às 20 horas. Nos termos dos editais de convocação, levanta-se a reunião. Esta é a leitura da ata da reunião anterior, senhor presidente. Agradeço ao segundo secretário, deputado Carlos Henrique. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado professor Irineu. Sr. Presidente, está me ouvindo? Perfeitamente, com a palavra, V. Exª. Sr. Presidente, deputado Tadeu Malheite, senhores deputados, senhoras deputadas, me inscrevi para falar na parte da manhã, Sr. Presidente, mas chegou na minha vez, eu sei que terminou o tempo, e eu queria mesmo cumprimentar a nossa casa, cumprimentar o nosso presidente, aos nossos líderes de bloco, deputado Cássio Soares, e sobretudo, junto com o governador de Estado, ter pensado, nesse momento tão difícil, numa saída para o Estado de Minas Gerais. A gente que está andando, tem corrida aí, essas notícias do leste de Minas, da Zona da Mata, e aqui da região metropolitana, aqui em Contagem, todo dia, a gente só depara com tragédia. Pessoas esperando, parentes próximos da gente, amigos, todos nessa dificuldade tão grande. E eu tenho certeza que esse projeto de lei, ele vem na direção de buscar uma alternativa conjunta, legislativa, executiva, todos juntos, para poder minimizar o sofrimento das pessoas. E quando essa proposta de a gente poder, do Estado poder estar contratando estagiários da área da saúde, pessoas com alguma experiência, com algum conhecimento, eu sei que isso vai ajudar muito, porque recentemente fui fazer uma visita a uma pessoa lá no Madre Tereza, e eu vi o quanto a equipe estava exausta, o quanto a equipe já não estava mais dando conta. Agora, você imagina nos nossos hospitais públicos, como que isso está, como que as nossas equipes estão. Então, acho que isso é muito bem pensado, quero realmente reconhecer a sensibilidade das pessoas que, de maneira de outurna, estão trabalhando para poder ajudar Minas Gerais a sair desse caos. E Minas tem sido sempre saído na frente em tudo. Enquanto a gente vê muitas coisas aí, um desconflito pelo país afora, e até no governo federal, aqui a gente pode ter essa oportunidade de ver os poderes unidos em busca de uma solução. iria falar um pouco sobre a questão do feriado desse período, mas como, por entendimento maior, foi retirado, mas eu acho que a gente precisa, de fato, manter o nosso isolamento, manter o pessoal mais em casa, conscientizar a população a cuidar. Acho que o governo precisaria também fazer uma propaganda mais incisiva nesse sentido, de estar fazendo com que as pessoas fiquem mais em casa, cuidem mais, sabe? Porque, às vezes, ainda a gente vê muita festa clandestina, nos condomínios de luxo, nos sítios, final de semana, muita gente ainda achando que não tem problema, muita gente ainda andando sem máscaras. Então, acho que a gente precisa ainda fazer o investimento no sentido da conscientização dessa população, desses mineiros e dessas mineiras. Então, na verdade, a minha fala hoje é nesse sentido mesmo, de parabenizar a mesa diretora, parabenizar o nosso presidente, parabenizar aí toda a equipe que, junto com ele, e junto com a equipe do executivo, com o nosso governador Romeu Zema, pensou numa coisa boa, sabe? Um projeto importante, um projeto que vai, tem certeza, trazer resultados profícuos para a nossa saúde, sobretudo, para poder atender as pessoas que mais precisam. Hoje, todo mundo tem medo até de quebrar o pé, porque se você acontecer alguma coisa, você não sabe o que vai, como que você pode ser atendido. Então, tomara que Deus ilumina, nós possamos, através aí dessa proposta que será votada às 16 horas, e terá meu voto, independente da maneira que ele estivesse, terá meu voto, com muita tranquilidade, porque eu acho que isso é muito bom para Minas Gerais. E acho até mais presente, que a gente tem que ter, nós, deputados, temos que ter até alguns cuidados com as emendas, para a gente não inviabilizar e não dificultar, porque o projeto está muito enxuto. Às vezes, quando a gente começa a pensar em muitas emendas, a gente começa a burocratizar, e às vezes as coisas demoram um pouco para poder entrar, conseguir viabilizar. Então, o que a gente pensa realmente nas emendas, para que o projeto seja bem enxuto, bem fácil de ser, de poder ser executado. Então, é isso. Quero agradecer a oportunidade, dizer da minha alegria de poder estar nesse momento aqui, mesmo com muita dor, mas participando de um momento importante aqui na Assembleia, que é a votação desse projeto, de uma grande parceria do Legislativo com o Executivo. Um grande abraço a todos. Obrigado, deputado professor Irineu. Nesse instante, com a palavra, deputado Betão. Com a palavra, deputado Betão. Ah, pois não, é porque está baixo o áudio, presidente. Ah, perfeito. Vossa Excelência, me escuta? Sim. Ok, com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos os deputados e deputadas, ao público que nos assiste, e aos trabalhadores aí também da Assembleia Legislativa. Presidente, é notório que qualquer tentativa de procurar barrar o avanço da Covid é muito importante. O projeto apresentado hoje na Assembleia Legislativa tem esse destaque. Mas eu acredito que uma das principais, os principais métodos para se procurar conter o avanço da Covid é a testagem e o rastreio das pessoas. Colocar em quarentena as pessoas que estão contaminadas. Foi assim que países como a China, a Coreia, o Vietnã, a Nova Zelândia, a Islândia, e até o nosso vizinho aqui, o Uruguai, conseguiu conter esse processo do avanço da Covid. E nós temos, senhor presidente, aí na Assembleia, um projeto de lei que foi apresentado pela Comissão de Educação, assinado por mim, Bertão, pela deputada Beatriz, pelo deputado professor Cleiton, um projeto que é o 2229 barra 2020, está parado aí na Comissão de Constituição e Justiça, que trata exatamente desta questão, do testagem e do rastreio. E por que nós apresentamos isso? Porque ainda em final de setembro, início de outubro, o governador queria que as aulas retornassem nas escolas estaduais de Minas Gerais, quando nós estávamos tendo uma queda no número de mortos e nos casos de Covid. Mas rapidamente, logo se acelerou. Então, nós apresentamos esse projeto. E é um projeto que pode garantir para as pessoas que não estão recebendo as vacinas, porque há um atraso gigantesco aqui no Brasil da chegada das vacinas até o público, por incompetência do desgoverno Bolsonaro, um governo que está derretendo a cada dia que passa. mas é a forma que você tem de conter a pressão na hora que sair do lockdown sobre a população, as fábricas, o comércio, que dependem das suas atividades para poder sobreviver. A testagem é uma forma que pode ser adotada tanto pelo governo estadual, de preferência federal, até mesmo pelas grandes empresas que poderiam fazer o teste periódico nos seus funcionários. Nós estamos com, aproximadamente, o governo perdeu, o governo federal, por problema de logística e falta de insumos, 7 milhões de testes. 3,5 milhões ainda se encontram parados em um aeroporto de São Paulo, o que deveria estar sendo colocado em execução. Então, seu presidente, eu chamo a atenção porque esse projeto está parado. É uma das formas de se conter a disseminação do coronavírus, principalmente nesse momento. Repito que a pandemia avança rapidamente. Aqui em Judifora, nas últimas 24 horas, nós tivemos mais 43 óbitos. Já está tendo dificuldade de enterrar as pessoas. Nós já passamos de mil pessoas falecidas aqui em Judifora. Para vocês terem uma ideia, que é uma situação que está acontecendo no Estado todo, até outubro, nós tínhamos 300 mortos em Judifora. Agora, nós passamos de mil mortos. E tendo ainda um certo controle sobre o avanço da coronavírus. Então, era muito importante, seu presidente, que esse projeto fosse colocado em tramitação, no mínimo, para a gente poder fazer esse debate com o governo estadual. E exigir essa testagem massa e o rastreio das pessoas. Isolar aqueles que estão contaminados, com as pessoas com quem ele esteve, colocado em quarentena, para a gente poder prosseguir a nossa vida até que as vacinas cheguem para todo mundo. Imaginem, estava assistindo ontem o telejornal nos Estados Unidos, rapidamente, em pouco mais de dois meses, as pessoas na faixa etária de 30 a 35 anos já estão sendo vacinadas. E nós aqui ainda estamos na faixa dos 70 anos, alguns municípios chegando a 68 anos para serem vacinados. Então, há uma demora muito grande. Então, eu queria parabenizar aos autores aí do projeto, mas eu acho que é necessário que tenha um plus nesse processo, nós temos que usar todas as armas contra a Covid-19 neste momento, porque a situação está se tornando insustentável, insustentável. Em Minas Gerais ainda não tivemos esse problema, mas com certeza daqui a pouco nós vamos ter que, em algumas cidades, vai ter que ter câmaras frigoríficas para poder guardar os cadáveres para dar tempo de enterrar os demais. Então, senhor presidente, eu queria deixar isso, repito, é o projeto de lei 2.229 de barra 2020, que se encontra aí na Assembleia para poder tramitar. Por fim, senhor presidente, eu queria aqui também aproveitando o horário, essa palavra, para poder me solidarizar com todos os servidores públicos de Juiz de Fora e, principalmente, a Guarda Municipal de Juiz de Fora, que foram violentamente atacadas verbalmente pelo ex-deputado Roberto Jefferson numa live que foi feita com o vereador aqui de Juiz de Fora, sargento Melo, que, dentre outras baixarias, que, dentre atacar diversas instituições, atacar a Universidade Federal de Juiz de Fora, atacar a Prefeitura e a Prefeita, ele, na sua fala, se dirige à população de Juiz de Fora dizendo que a população deveria formar milícias e bater nos guardas municipais e nas ruas que estavam cumprindo com o seu dever de fiscalização. Bater no cotovelo, bater no calcanhar, bater em todas as juntas e ainda incita a população, incita a população a procurar as casas dos guardas municipais e atacar os seus familiares. Isso tudo numa live que já repercutiu, inclusive, na imprensa do Estado aqui de Minas Gerais. a gente já conhece esse ex-deputado, um bom que ruto, como é que é trefe, mas é impossível imaginar que uma pessoa vá às redes sociais, vá às redes sociais de um vereador aqui de Juiz de Fora para falar tamanha bobagem e tamanha disparate. então, senhor prefeito, senhor presidente, mais uma vez, registrar aqui a nossa profunda solidariedade aos servidores públicos, municipais, aos professores e professores, das quais ele chamou de vagabundos e vagabundas que não querem trabalhar e aguardam no municipal de Juiz de Fora. Forte abraço a todos e todas. Obrigado, deputado Betão. Com a palavra, nesse instante, deputado Carlos Pimenta. Oi, boa tarde, Tadeu. Bom revelo. Eu quero ser bem objetivo hoje à tarde, porque nós temos assuntos sérios a serem tratados, principalmente relacionados aqui com a nossa região, Tadeu. Mas, em primeiro lugar, eu quero demonstrar a minha preocupação e a minha tristeza com o ritmo de vacinação que está ocorrendo aqui em Minas Gerais. É vergonhoso. Me desculpem os agentes políticos do Estado, dos municípios, mas eu estava atualizando os dados aqui, Tadeu, e eu gostaria de repassar esses dados. o Mato Grosso do Sul já vacinou mais de 10% da sua população. O Amazonas, 9,9%. Distrito Federal, 9,5%. Bahia, 9,9%. São Paulo, 9,5%. Rio Grande do Sul, 9,23%. E Minas Gerais, até então, até essa data, até agora, só conseguiu vacinar 5,70% da sua população. Isso aí, além de ser preocupante, nos causa muito temor o ritmo de vacinação em Minas Gerais, também nos leva a imaginar o porquê que aqui em Minas Gerais as coisas estão acontecendo tão lentamente. Minas sempre deu exemplos de eficiência, sempre esteve nos primeiros lugares quando se tratava das vacinações e hoje nós estamos bem abaixo da maioria dos estados brasileiros e isso traduz numa baixa imunização, numa proteção menor à nossa população. Será que Minas recebeu menos vacinas proporcionalmente que os outros estados? Não. Será que Minas não está conseguindo vacinar o seu povo, a sua gente por causa das dificuldades que existem, principalmente na nossa região? Não. O que acontece é que nós, as vacinas foram distribuídas para Minas Gerais para ser justo, no momento em que elas chegam ao estado, elas são imediatamente repassadas às regionais de saúde e as regionais de saúde repassam aos seus municípios. Então, o problema é uma questão lógica, uma questão somatória de matemática, o problema que está acontecendo é nos municípios. E eu gostaria muito de fazer um apelo aos municípios mineiros para que possam vacinar. O Ministério da Saúde já mandou vacinar com aquelas doses que estavam reservadas para serem aplicadas como segunda dose. Muitas delas estão vencendo, muitas delas estão vencendo e vai ser o caos, uma vergonha nacional se Minas começar a perder as doses que estavam reservadas para serem aplicadas como segunda dose se elas perderem a validade, perderem a data de validade. Então, eu quero fazer um apelo, eu faço um apelo ao secretário, ao Fábio Bacheretti, para que ele possa iniciar uma ação vigorosa junto aos principais municípios de Minas Gerais, aos pequenos municípios e possa fiscalizar o porquê que a nossa taxa de vacinação está tão baixa. Eu até, meu amigo Luiz Tadeu Leite, eu até protocolei um requerimento, um ofício a nos cilégios solicitando do presidente Agostinho Patrus que possa convidar o secretário Fábio para vir aqui, me parece que ele foi convidado para a comissão da CPI, a CPI dos furafilas, eu não gosto desse nome, porque na verdade não traduz a realidade do que aconteceu na secretaria, mas vamos convidá-lo para que ele venha ao plenário com a presença do presidente Agostinho, que tem conduzido maravilhosamente os nossos trabalhos aqui na Assembleia, convidar o João Vito que é o presidente da Comissão de Saúde e nós remotamente, todos nós remotamente possamos ouvir do secretário porque que nós estamos num lugar tão incômodo e sem destaque e preocupante lá da metade da fila para baixo, nem da metade para cima, da metade para baixo. Um outro assunto também que eu gostaria que o secretário pudesse nos esclarecer seria para que nos forneça dados se Minas Gerais vai entrar, vai participar do consórcio entre os estados do sudeste brasileiro ou individualmente, se ele achar que pode ser dessa maneira para que a gente possa também adquirir as nossas vacinas. Nós não podemos ficar apenas a reboque do Ministério da Saúde. Agora mesmo, eu estava escutando a grande mídia, o Brasil fez um contrato com a vacina Covaxin, essa vacina é uma vacina chinesa, mas produzida também na Índia, para aquisição de 30 milhões de doses e agora eu vejo a notícia de que a Anvisa não liberou essa vacina que já está sendo aplicada em grande parte do mundo todo para ser aplicada, que as doses em torno de 10 milhões de doses que viriam agora no mês de março já não vão vir, para que possa explicar porque é que Minas está tão parada, está tão na expectativa de depender apenas do Ministério da Saúde e nós possamos implementar um plano B e comprarmos as nossas vacinas. Da mesma forma, a questão dos medicamentos, os famosos kit intubação, todo mundo já aprendeu o que é kit intubação, são aqueles medicamentos que são usados nos CTIs, são anestésicos, são mil relaxantes, são medicamentos que são usados para intubar os pacientes e na semana passada foi feito um apelo dramático à Secretaria, foi colido alguns medicamentos e mandado em questão de urgência, mais os medicamentos que o Ministério da Saúde ficou de encaminhar aos municípios, parece que também está obedecendo essa ordem lenta da fila para poder mandar para todos nós aqui da nossa cidade e do nosso estado. Acabei de receber um apelo veemente do companheiro André Mori, que hoje é o superintendente do pronto-socorro, um hospital particular que se propôs a colocar todos os seus leitos 35 leitos de enfermaria para pacientes Covid e 10 leitos de UTI. Ele me falava, Carlos, se não conseguiram os medicamentos de hoje para amanhã, nós vamos perder os nossos pacientes. Isso aconteceu na Santa Casa com apelo do Maurício, no Aero do Torinho, aqui em Montes Claros, com o Paulo César, Almeida, no São Lucas, no Hospital das Clínicas, enfim, ninguém sabe, ninguém tem estabilidade, ninguém tem certeza se nós podemos contar com esses medicamentos e podemos contar com também uma capacidade maior de oxigênio para poder entubar os nossos pacientes, atender os pacientes Covid, mesmo aqueles de enfermaria. Por último, meu amigo Tadeu, eu acabei de receber também um ofício, um abaixo assinado dos estudantes de medicina de Montes Claros. Aqui nós temos três faculdades de Montes Claros. Nós temos a FIPMOC, nós temos a FUNORTE e nós temos a Unimontes. Essas três faculdades, elas têm convênios com os nossos hospitais para que os alunos, os acadêmicos, principalmente dos últimos anos de medicina, possam ir para os hospitais em forma de estágios, pois não, em forma de estágios. O presidente está tendo uma interferência aí no meu vídeo. Eu gostaria muito de que pudesse voltar a esse assunto que é muito sério. Então, esses alunos me enviaram a baixa assinada solicitando que pudessem também ser incluídos como grupos prioritários. Não é pelo fato de ser jovens que eles não podem e não devem ser incluídos. Eles devem ser incluídos, sim, porque eles estão lá nos hospitais, nos leitos, nos pacientes COVID, eles estão trabalhando dentro do CTI, eles estão trabalhando nos laboratórios e eles merecem também ser imunizados. Aliás, o Ministério da Saúde, no dia 18 de janeiro, ele baixou, através do anexo 1, ele incluiu também os estudantes de medicina como grupos prioritários para serem incluídos no processo de vacinação. Então, eu gostaria muito de que a gente pudesse, sabe, incluir esses estudantes de medicina, não estou falando de centenas de estudantes de medicina, jovens, idealistas, que estão já nos últimos anos para formar e eles estão heroicamente nos hospitais atendendo os pacientes com COVID dentro dos CTIs. Então, fica o meu apelo ao secretário de Saúde de Minas Gerais para que o secretário possa olhar com carinho. essa questão da velocidade de vacinação em Minas Gerais que está baixa, está vergonhoso, a questão dos medicamentos de intubação, a questão do oxigênio e também a compra de medicamentos que precisa ser feita. nós não podemos ficar apenas dependendo do ministério, nós temos medicamentos, não, desculpe, de vacinas. Vários estados já se politificaram, já saíram à frente e Minas, ó, está de braço cruzado, esperando aí que aconteça um milagre, que os Estados Unidos mandem vacina para o Brasil, os excedentes, que algum país tenha dó do Brasil e, na verdade, cada país está preocupado com o seu povo, com a sua gente. se nós não preocupamos lá atrás, né, já deveríamos ter preocupado lá atrás e agora sim a gente espera que haja uma ação do governo brasileiro, principalmente com a mudança do ministro de Relações Exteriores, porque saiu uma pessoa despreparada que comprava briga com todo mundo, um diplomata que deveria agregar, que deveria negociar, que deveria estar aí ao lado desses países produtores da vacina, dos insumos, ele não, pegava as redes sociais o telefonezinho dele lá e bestamente ficava desafiando esses países que são parceiros nossos e que hoje nós precisamos dele. Então, espero que essa mudança que está ocorrendo lá em Brasília no governo federal possa favorecer e que nós possamos ter as nossas vacinas e iniciar um programa de vacinação seguro e confiável porque nós não temos até agora. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Carlos Pimentas. essa presença pede desculpa pela rápida interferência que houve, mas foi de algum parlamentar que desmutou aqui o seu microfone, mas já está corrigido. Com a palavra, nesse instante, deputado Sargento Rodrigues. com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues, nós não estamos conseguindo lhe escutar. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues, se Vossa Excelência puder sair e retornar, eu lhe devolverei a palavra, enquanto isso, vou passar para o próximo orador, porque, infelizmente, nós não estamos conseguindo lhe ouvir, está dando algum problema com, talvez, com a sua conexão, o seu aplicativo. Então, passo a palavra, nesse instante, para a deputada Ana Paula Siqueira e, após a deputada, retorno para a palavra para o deputado Sargento Rodrigues. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, população de Minas Gerais que nos acompanham nessa tarde, todos os servidores e servidoras da Assembleia Legislativa que estão nos dando hoje condições de funcionamento para esse nosso plenário. Eu quero repercutir aqui um pouco, presidente, sobre o projeto que nós estamos analisando no dia de hoje, discutindo, mais algumas iniciativas importantes lideradas aqui pela Casa Legislativa para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Destacar que a nota reproduzida pela manhã, retirando a discussão dos feriados, ela é uma nota que me contempla bastante, esse era um ponto que eu considerei bastante polêmico no projeto, mas quero destacar que a Assembleia Legislativa de Minas, ela tem trabalhado desde o primeiro dia do anúncio da pandemia em março do ano passado, focada em priorizar o cuidado com a vida da nossa população. Lamentavelmente, encerrando agora o mês de março, a gente tem as piores médias, inclusive o número de óbitos diários em Minas Gerais, falta de equipamentos, falta de estruturação dos hospitais regionais e também com reflexos muito grandes aqui na Metropolitana, em Belo Horizonte, a gente tem sofrido bastante e o que eu percebo, presidente, é que Minas Gerais, o governo de Minas Gerais ficou esperando ver o que ia acontecer e hoje o que a gente tem é esse resultado trágico, lamentável. Mas a Assembleia toma a providência e a iniciativa de propor a nossa sociedade, a discussão, aos colegas e colegas parlamentares, a aprovação de projetos de leis que possam dar ao governo condição de trabalhar melhor para garantir a vida dos mineiros e mineiras. Eu quero destacar que no projeto que nós vamos provavelmente votar ainda no dia de hoje, a gente tem temáticas importantes como ampliação do número de profissionais da saúde para continuar nesse atendimento tão necessário, temos aí a discussão da facilitação ou da desburocratização da distribuição dos bens necessários, das medicações, dos equipamentos entre os municípios, a gente também já consegue perceber que falta em um município que está sobrando em outro, então a gente pensar numa logística capaz de melhorar esse nosso atendimento, mas eu quero destacar a importância de garantir a esses profissionais que vão se juntar para o grupo guerreiro que já está nessa luta há mais de ano, garantir a eles a remuneração adequada e a segurança adequada para o trabalho, nós precisamos que essas pessoas cheguem, vamos acolher as voluntárias, vamos acolher novas equipes de saúde, mas que eles estejam também garantidos e seguros os seus direitos para atender a nossa população. Eu quero destacar também, presidente, eu falei na semana passada e volto a trazer esse assunto aqui para o nosso debate, que a Assembleia tem feito o trabalho de entender as dificuldades, pensar as formas legais do Estado trabalhar e apresentar os projetos de leis, votar, discutir, votar em plenário e aprovar. Nós aprovamos no ano passado a lei 23.631 que traz várias diretrizes para o governo e que eu percebo que o governo não está lançando mão dessa legislação, não está cumprindo a legislação e garantindo as famílias, especialmente as famílias mais vulneráveis, a segurança alimentar, o cuidado com a higiene, para que essas famílias possam se manter em suas casas isoladas nesse período crítico da pandemia. Nesse final de semana, nós percebemos, eu que convivo com muitas comunidades e integrada também com várias ações comunitárias, eu tenho percebido que aumentou muito, mas aumentou muito mesmo a ação social para garantir alimento à nossa população. Ação de voluntariados, de associações comunitárias, de lideranças, eu quero aqui inclusive destacar o vereador de Belo Horizonte, Gilson Guimarães, tem feito um trabalho muito importante de segurança alimentar no aglomerado da Serra, o Júlio Fessor aqui no Morro do Papagaio, são pessoas que estão reunindo com outras, fazendo vaquinha, juntando alimento, fazendo cestas, produzindo os alimentos em casa, mas nós aprovamos uma legislação que dá ao Estado de Minas Gerais a condição de dar dignidade a essas famílias que estão também passando a dificuldade para se proteger e aí dar ao Estado a tranquilidade que elas não vão aumentar a fila dos hospitais, que ela não vai precisar de usar o CTI, mas nós não estamos cuidando dessas famílias, garantindo para elas o alimento. Então, eu queria destacar aqui que nós, aqui da Assembleia, tomamos essa iniciativa, garantimos condições para que o Estado possa atuar e o Estado não está atuando. É necessário garantir a alimentação básica dessas famílias. as pessoas estão morrendo em grande quantidade pelo Covid, mas nós já temos também notícias de pessoas passando muita dificuldade de fome. E aí, governador, é preciso que o senhor olhe para essa parcela da população, é preciso que o senhor visite as comunidades e entenda a necessidade também deste povo. Só esse meu registro para o dia de hoje, presidente, agradeço que a disponibilidade, agradeço a todos, peço a nossa população que nos ajude nesse momento de enfrentamento dessa terrível pandemia. Vamos evitar sair de casa, vamos usar a máscara, fazer a nossa higienização, o que está em jogo são as nossas vidas, infelizmente, a vacina ainda demora um pouco para chegar, nós estamos trabalhando para tentar todos os instrumentos para agilizar a vacinação, mas enquanto isso a gente precisa que cada um nos ajude também a preservar a própria vida. Muito obrigada. Obrigado, deputada Ana Paula Siqueira, e nesse momento retorno a palavra para o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, vossa excelência está me ouvindo? Agora sim, com a palavra vossa excelência. Obrigado, presidente. Presidente, mais uma vez eu venho aqui fazer um apelo ao governador Romeu Zema. Governador Romeu Zema, vossa excelência precisa tomar conhecimento do número de mortes dos servidores da segurança pública em face da pandemia do coronavírus. São servidores, governador, que pelo compromisso que tem com a população e pelo dever legal estão na rua, na ponta da linha, cumprindo a sua missão. Portanto, governador, não é uma escolha do policial militar, do policial civil, do bombeiro militar, do policial penal ou do agente sócio-educativo de escolher ficar em casa ou não. Trabalho remoto, governador, isso pode acontecer com vossa excelência, pode acontecer com seus secretários, mas aqueles que estão na atividade operacional, na atividade de segurança pública, só acontece na rua. Então, eu queria que, mais uma vez, fazer um apelo ao governador Romeu Zeno. Vossa excelência não pode ficar aqui em Minas Gerais aguardando a solução cair do céu. Vossa excelência precisa ir à Brasília urgente buscar uma solução para a vacinação dos servidores da segurança pública. Repito, a solução, governador, não cairá do céu. Vossa excelência precisa se mexer, ir até Brasília, ir até o ministro da saúde ou o presidente da república e solicitar que haja urgência na entrega dessas vacinas e que elas possam ser, de fato, destinadas a esses servidores. Sem eles, governador, o Estado acaba parando. Então, hoje, nós viemos aqui novamente fazer um apelo ao governador Romeu Zeno. São essas as minhas intervenções, senhor presidente. Agradeço ao deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, nesse instante, deputado Arlen Santiago. Com a palavra, deputado Arlen Santiago. Na sua ausência, com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Obrigado. Presidente, parece que chegou o deputado Arlen aí. Deputado Virgílio, só um minuto. O deputado Arlen parece que gostaria de ouvir, não? Sim, deputado Arlen parece que conectou. Deputado Arlen, o senhor está conectado? Deputado Arlen, o senhor está conectado? Estou conectado. Então, com a palavra, vossa excelência, peço desculpa ao deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Arlen Santiago. Com a palavra, vossa excelência, peço desculpa ao deputado Virgílio Guimarães. com a palavra, com a palavra, deputado Arlen Santiago. Deputado Arlen Santiago, infelizmente, nós não estamos conseguindo lhe ouvir. Então, vou passar a palavra ao deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Obrigado, presidente. Presidente, meu líder, deputado Tadeu Martins. Foi um prazer falar aqui sobre a sua presidência. Deputado Arlen, também posso focar, se o tempo estiver aí, eu posso abreviar para poder ouvir. o deputado Arlen Santiago, hoje... Deputado Virgílio, agora sim, nós estamos ouvindo vossa excelência mais uma vez. Tenha a palavra. Mais uma vez, então. O senhor presidente, eu posso até resumir, se for necessário, não sei como é que está o tempo, para ouvir o deputado Arlen Santiago, que, aliás, eu já autorizei colocar o meu nome na emenda que ele... queria que fosse signatário de todos os deputados representantes da bancada do Norte. Já mandei através do chat do nosso... da nossa sessão, mandei para ele e, se for necessário, eu poderia abreviar aqui a minha fala para ouvir, se for necessário. Mas a minha fala, senhor presidente, tem a ver com um tema que, de alguma maneira, já foi superado, que é a questão de haver ou não antecipação dos feriados. E explico por que que, mesmo havendo a retirada, eu resolvi manter algumas reflexões sobre esse assunto. Em primeiro lugar, eu queria aqui fazer uma defesa bem enfática dos autores, do nosso presidente, deputado Augustinho Patruzzi, também dos técnicos que, com certeza, consultou. Muitos estranharam que, se no Carnaval houve a suspensão dos feriados de Carnaval por causa da pandemia, agora queremos um novo feriado, mesmo tamanho, de três dias, também por causa da pandemia. Não há nada, não é bom nem ruim ter feriado ou cancelar feriado. O que é importante para a pandemia, e aí, é bom ficar isso muito claro, o importante em defesa da pandemia é evitar aglomeração, é evitar contato e contágio. Portanto, o Carnaval, que tem uma longa tradição de aglomeração, tinha que ser desativado para evitar aglomeração no Carnaval. E olha que não é fácil, mesmo não sendo feriado no Carnaval, as pessoas tendem, por hábito, por costume, por, às vezes, até necessidade de um longo período recolhido, de ter isso, viajar para esse fim. já faz parte da programação do brasileiro em Belo Horizonte, isso é muito notório. Então, ali foi importante e diminuiu a aglomeração. Agora, eu creio também que como a aglomeração está sendo em função do transporte coletivo, uma extensão não programada, sobretudo, uma extensão não programada numa Semana Santa, ela desativaria. Eu quero dizer que o nosso presidente e os técnicos com certeza o cercaram. Se é que o governo do Estado analisou adequadamente isso, com certeza ninguém propõe coisas disparatadas. Não. Ambas as medidas aparentemente contraditórias, ela tem um fio condutor absolutamente coerente, um fio condutor comum. Evitar a aglomeração, desativar os motivos da aglomeração e isso no Carnaval obviamente é a constelamento e agora seria a extensão. Foi desativado, eu acho, até a retirada da emenda nesse momento veio em boa hora, mas a sua apresentação também, também. Não é uma medida que possa ser descartada. Foi bom para descartar, porque não foi suficiente dematido, não foi suficientemente sequer avaliado o alcance diante da pandemia dos seus impactos, dos seus efeitos, inclusive o que que isso ocorreria no impacto sobre a economia, do pequeno comércio, que já está sofrendo muito, isso seria mais um motivo de choque, mais um motivo de controvérsias. Acho que veio em boa hora também o cancelamento, a retirada desse aspecto do projeto de lei que vamos votar logo mais. Mas essa colocação me pareceu oportuna. Não quer dizer que mais para frente não possa vir a ser uma medida oportuna. Sim, poderá vir a ser. Claro que poderá. Nós teremos outras oportunidades até mesmo agora no mês de abril, quem sabe, mantendo o 21 de abril, que será na quarta-feira, e estendendo, fazendo um feriadão até na segunda-feira. Se for necessário, se apresente, se vote isso num outro projeto que votaria com urgência também, tal como esse, sendo votado no espaço total de 48 horas. Portanto, merece uma reflexão. E isso, de alguma maneira, farei aqui. Primeiro que eu estranhei um pouco da antecipação ser justamente com o 21 de abril. Então, me pareceu uma boa ideia. Outros feriados que podíamos ter antecipado, sobretudo nós mineiros. Aqui, o 21 de abril, está sendo contestado por alguns segmentos a ideia do 21 de abril. É uma data nacional que foi introduzida em janeiro de 1890, portanto, menos de dois meses, cerca de dois meses depois da proclamação da República. a data nacional era no 7 de setembro, que era uma data escolhida pelo imperador. Ele diz, ele, que foi o Independência do Brasil, foi no 7 de setembro. Parece que não, mas diz ele que sim. Então, ficou, ele fixou essa data como uma exaltação ao imperador. E a ideia da República, não foi, teve os antecedentes, Tiradentes foi um, e a data nacional passou a ser 15 de novembro, que não era, naquela época, a data da proclamação da República, mas o dia da pátria. O dia nacional seria o 15 de novembro, dia da pátria, que manteve o 7 de setembro, introduziu o 21 de abril como dois eventos relevantes na história, não desrespeitou o costume, mas manteve. Eu acho, teria outros feriados para ser alterados. Eu cheguei a pensar num outro. É tudo para debate, mas eu acho que esse assunto pode voltar, com certeza. é bom lembrar que quando vem a República, nós passamos a ter um país laico, desvinculou, não teve mais religião oficial, aquele início, o Natal, 25 de dezembro, não era feriado, nada disso. Feriado, o primeiro de maio não existia ainda, então, era o primeiro de janeiro, 21 de abril, 7 de setembro, 15 de novembro, e o 2 de novembro, o dia dos mortos. Por que o Brasil escolheu o dia dos mortos? Porque aqui havia uma religião oficial. O dia dos mortos não é feriado religioso, tanto que ele ficou, ele veio na proclamação da República, quando não se admitia, hipótese nenhuma, feriado religioso, sequer o Natal. Isso aí veio depois pelo costume das pessoas, os dias santos de guarda, que era da igreja, pela imensa maioria cristã do povo brasileiro. Mas ele vinha, por que que vinha o dia 2? Porque ele era na sequência de um feriado, não era feriado, mas era um dia santo de guarda, que era o dia de todos os santos, que era o primeiro de novembro. E isso acabou, o dia de todos os santos, acabou enquanto santo de guarda, acabou enquanto feriado, e o coitado da comemoração dos mortos ficou solto ali num feriado bem esquisito, que arregou para manter o objeto da escolha. Cada país tem um dia dos mortos, alguns nem tem, a maioria tem, mas no dia 2 de novembro é porque seria na sequência de um dia para as pessoas poderem viajar. O natural seria nas segundas-feiras, na primeira e segunda-feira, para emendar com o domingo, uma coisa assim. E pareceu razoável, mas poderíamos pensar outros, dia mais para o final do ano, o próprio 15 de novembro, talvez fosse um dia, mas o 21 de abril não, porque nós estaríamos abrindo, querendo aumentar os feriados, e abriu agora no auge da pandemia, da sua nova onda, e acabando com o feriado, já está marcado, que é o 21 de abril de 2021. Não me pareceu bem organizado isso. Mas faço essas reflexões aqui para mostrar que é um tema que pode voltar, inclusive tem uma questão séria, porque é um feriado que está no calendário mineiro de feriados, mas trata-se de um feriado nacional. Eu acho que nessa pandemia e vários outros assuntos, todos os assuntos tributários, econômicos, faz falta, talvez a Assembleia, talvez tendo uma comissão extraordinária, faz falta através de um encontro das mesas, como já o presidente Agostinho já fez outras vezes, através da Unale, enfim, mas nós temos que ter articulações nacionais também. Uma medida como essa, ela poderia até contornar algumas questões, não vejo fora de propósito, não, porque o feriado nacional pode ser mantido. Mas o que funciona e o que não funciona no feriado nacional, a lei nacional que diz que tal data é um feriado nacional, ela não diz o que funciona ou deixa de funcionar. Quem vai dizer é o próprio Estado. Então, o Estado poderia dizer nas outras datas nacionais que todas as atividades, exceto o banco, talvez, que tenha uma interferência nacional muito forte, não pode ter feriado isolado, isso interparece muito, mas poderia definir isso, vai ter implicações. sobretudo na área trabalhista, a remuneração dos trabalhadores, deveria ter o adicional de hora extra e por aí vai. Mas, então, creio que isso chama atenção também, apesar que poderia ser uma medida unilateral, sobretudo, porque nesses dias que eu teria parado, o que fazer depois seria um acerto jurídico a ser visto a seu tempo, com as suas consequências, mas me parece que é uma questão que merece e que chama atenção sobre a importância de termos uma articulação com as outras esferas da federação, não só com os municípios que a gente já tem, mas, sobretudo, com os outros Estados e com a União Federal. Portanto, eu já tinha feito esses estudos aqui, não é o caso de aprofundar mais nessas, digamos, brechas jurídicas para implantar por uma lei estadual essa medida, parcialmente, me parece que seria viável, mas não faço questão de, aqui, em primeiro lugar, não embarcar numa linha que muitos entraram, não aqui na casa, mas fora dela, como sendo uma coisa meio sem pé na cabeça, de jeito nenhum. Tem sentido, sim, mesmo se as consequências lá na frente da antecipação do feriado não conseguisse antecipar um feriado do ano seguinte, do ano que vem, do outro ano, mas teria o impacto necessário agora caso isso fosse a opção. Então, e tem sentido se for o caso marcar um feriado para desativar a aglomeração, cancelar outro tipo de feriado para desativar também as mesmas aglomerações. Portanto, quero dizer que compreendi o sentido da proposta, entendi que ela tem que ser levada a sério e estudada, pode ser servido para outro momento, volto a dizer, o 21 de abril caiu na quarta-feira, se quiser pôr três feriados no 21 de abril, pode, no dia 22, 23, e na segunda-feira seguinte. então, tudo isso tem cabimento ou em outro mês, em outro momento, isso poderá ser feito também. Então, eu quero também, como eu me dediquei a estudar esse assunto, aprofundado, exceto no área que não é minha, eu não sei que é o efeito de fato em relação à pandemia, isso aí eu não me dei essa ousadia não de procurar estudar se a medida é correta ou não, mas, em princípio, eu sim, desativar a aglomeração é bom, reduzir hoje o foco de contato das grandes cidades, que é o transporte coletivo, com certeza. Agora, tem sempre um efeito colateral gravíssimo que, aí, nós precisamos de tempo para contrabalançar, que é, de fato, o impacto sobre o comércio, sobre as atividades econômicas locais, que estão sofrendo muito, e, com razão, eles têm que defender o seu lado, às vezes, até com exagero, de uma maneira absurda, como denunciou aqui, e eu quero, então, nesse encerramento aqui, me solidarizar também, me somar ao deputado Betão contra os absurdos que foram praticados, não só por um ex-deputado, mas também por manifestantes, de uma maneira completamente descolificada e absurda lá em Juiz de Fora, eu quero me solidarizar aqui com o povo de Juiz de Fora, com a administração de Juiz de Fora, enfim, com a guarda municipal, todos que foram agredidos, e, sobretudo, com a população, e esses ataques recaíram sobre todos. Então, senhor presidente, prazer mais uma vez, deputado Tadeu Martins, de usar a palavra aqui sobre a sua presidência, que também tem conduzido aí a nossa bancada, conseguiu uma vitória aí, eu enfatizo muito o papel do nosso coordenador, deputado Tadeu Martins, para postergar o reajuste da tarifa lá do pedágio, da 040, com apoio importante, deputado Zé Reis, deputado Alisson Tiago, enfim, todos que se dedicaram isso aí, mas é uma conquista que teve o nosso timoneiro, aí, deputado Tadeu, como uma peça muito importante. Então, era uma reflexão que eu quero deixar registrada aqui, quem sabe, com alguma utilidade, ou não, para um tempo posterior. Tenho dito. Obrigado, deputado Virgílio Guimarães, um abraço à vossa excelência também. Nesse momento, com a palavra, vamos tentar reestabelecer contato com o deputado Arlen Santiago. Boa tarde, deputado Tadeu, boa tarde, deputados. Nós estamos aqui, eu vim hoje dar uma olhada, fiscalizar essa fatídica BR-135 com esse pedágio aí do Pimentel. E comecei a fazer algumas contas. Se, por acaso, tiver que duplicar 150 quilômetros e gastar cinco dias por quilômetro, são 750 dias, há dois anos e pouco. Nós estamos agora já com dois anos e meio do primeiro prazo, que é os cinco anos que tem que estar com essa duplicação pronta. E agora, parece que como a bancada do Norte coordenada pelo Tadeu, ela conseguiu apertá-los para eles atrasarem um pouco, aí eles estão deixando os buracos aumentarem. Então, eu estou estudando completamente os absurdos que foram feitos nesse contrato do mandato passado e as possibilidades de punições. Então, assim, tem coisas aqui realmente absurdas, não podia ser. Mas a minha fala aí, deputado Tadeu, é pedir que o senhor que está aí hoje na presidência, que a gente consiga sensibilizar o nosso André Quintão, que está sendo aí o relator desse projeto. Nós entramos com uma emenda, não houve tempo, essa pandemia tem nos atrasado muito de pegar a assinatura de todos. entramos com uma emenda que ela pode ser assinada pelas pessoas, porque o prazo para entrar com a emenda era até meio-dia, mas para apor assinaturas não tem esse prazo aí do meio-dia. e essa emenda ela visa a poder documentar, porque conversar com o governo do Estado, conversar com aquele Carlos Eduardo, com o vice dele, o Marcelo, era, como dizia a nossa presidente Adalclever, era passar uma vara, um risco na água, porque não aconteciam as coisas. E aí nós estamos vivendo no Norte de Minas uma situação muito dramática e isso a gente viu com que a Secretaria de Saúde ela não se preocupou em dotar os hospitais do Norte de Minas que tem CTI e não são muitos de condições mínimas para um atendimento de enfrentamento do Covid. Então a gente tem que o quê? Ficar em casa para poder alargar a curva. Como é que alarga a curva? se lá em Brasília de Minas a Secretaria de Saúde não dá condição de botar um tomógrafo. Lá em Janaúma dois hospitais tem um tomógrafo lá que fica um dia funcionando e sete meses parado. Salinas com grande hospital público sem nada. O Noroeste inteiro só com Unaí com um único tomógrafo e lá em Urucuê na divisa com a parte grande do Noroeste uma sala pronta precisando de um tomógrafo. então a gente entrou com essa emenda e pede o André aqui então para poder acatá-la porque acatando nós vamos ter carrinhos de anestesia para poder entubar as pessoas quando tiver anestésico e também tomógrafo para saber direitinho como estão as pessoas e não simplesmente encaminhar tudo para Montes Claros. e se por acaso também colocar o governo do estado dotar os hospitais de um pouco de recurso que possa montar uma usina de oxigênio no Aron Torino de Osgodinho e na Santa Casa aí facilita também para o futuro diminui o custo melhora bastante essa situação. Então eu gostaria muito da assinatura dos deputados da bancada do Norte nessa emenda e aí eu rogo muito aí ao nosso relator que acate essa emenda nesse projeto extremamente importante que cria mais condições de poder ter o combate da pandemia. Então nós vamos contratar a gente como está aí no projeto como o governo quer. Nós vamos ter voluntários mas aí chega lá em Brasília de Minas tem um doente lá não o voluntário está aqui mas e o tomógrafo e o carrinho de anestesia como é que vai fazer saber quanto que está comprometido o pulmão dessa pessoa. Então André se você puder atender aí esse aí foi um pleito que nós fizemos para o governador a bancada do Norte toda assinou e eu tive a ideia ontem ainda para poder apresentar essa emenda que aí fica documentado numa lei o descaso que o Carlos Eduardo estava fazendo com o Norte de Minas. Eu tenho certeza que um governador sério como o Zema não compactua com isso e vai dar um jeito de atender bastante aí o Norte de Minas. A gente está vendo agora que o Zema está soltando uma lista com recursos para ajudar a atenção básica dos municípios mineiros nessa questão do Covid. Tem que pensar bem e dar uma olhada porque realmente aonde que esse fronte está dando na atenção básica sim com certeza mas principalmente nas emergências dos hospitais e alguns municípios adoram ficar sentados em cima do dinheiro e não ajudam os hospitais. Eu tenho certeza que municípios bastante ricos poderiam ajudar os hospitais nesse momento e parece que o que estão querendo é punir mais ainda se tiver feito alguma cirurgia então vai parar a cirurgia cardiológica porque não está tendo medicamento mas se os municípios que receberam muito dinheiro do Bolsonaro eles pudessem ajudar um pouquinho os hospitais como aconteceu já em muitas cidades a gente poderia ter uma situação melhor. Então é esse pedido aí Tadeu para que você possa conversar com o nosso relator e essa emenda seja catada para constar em lei que se fizer isso melhora e não custa tanto assim. As vidas é que não tem preço é que estão custando muito pela inoperância da nossa Secretaria de Estado da Saúde tomara que melhore agora com o Fábio Baquerete mas já me assusta também a mudança que teve da GRS que pirapora onde tirou uma funcionária efetiva que participou do certificado para botar uma pessoa com vários processos aí nas costas e que já tinha sido nomeada no governo Pimentel e foi exonerada porque não deve ter dado conta realmente a gente fica preocupado com esse estilo de que alguns assessores do governador Zema um homem sério que combateu a corrupção nesse estado acaba esse pessoal começa a flertar com a possibilidade de corrupção e aí vocês não podem fazer isso não um homem sério igual esse Zema deixar a assessoria dele flertando com a possibilidade com a suspeita de corrupção não não pode fazer isso com esse governador tão sério que está fazendo tanta coisa boa por nossa Minas Gerais era isso aí Itadeu muito obrigado felicidade para todos obrigado deputado Arlen Santiago com a palavra nesse instante deputado Gustavo Santana que disporá de sete minutos senhor presidente senhoras e senhores deputados grande companheiro grande amigo nosso presidente Itadeuzinho Martins aí um grande trabalhador por Minas Gerais gostaria que senhor presidente apenas reafirmar aqui o nosso compromisso aí com Minas e falar que de falas alguns dos que me antecederam que eu havia já apresentado há mais tempo o requerimento número 7610 barra 21 que fala justamente comunicando ao governo do estado para que ele tomasse as providências para incluir juntamente com os idosos profissionais da saúde no termo de vacinação os trabalhadores que estão aí na nossa linha de frente operando em todo o serviço essencial do estado como os servidores da segurança pública supermercado padaria farmácia posto de gasolina enfim a todos que estão com as suas atividades funcionando em pleno vapor trabalhando aí para que a nossa sociedade não pare mas as pessoas têm que ter a garantia da segurança em termos de vacina eu sou a favor sim de vacina para todos mas temos que colocar esses profissionais também que estão na linha de frente como um termo principal também que seja incluído o mais rápido possível não só em nosso estado mas todos os municípios aí que aderirem ao nosso plano de governo de vacinação então eu peço mais uma vez essa atenção especial a turma da saúde do estado saúde dos municípios que vamos vacinar a todos sim mas vamos colocar também os que estão nos serviços essenciais como prioridade nesse tempo de vacinação um grande abraço a todos e estarem sempre aqui para defender as mineiras e os mineiros e sempre quando for chamado seu presidente pode convocar esse deputado um grande abraço obrigado deputado Gustavo Santana Santana não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião decisão da presidência a presidência no uso de suas atribuições reforma despacho anterior e determina seja o projeto de lei número 25 22 de 2021 do deputado Arlen Santiago desanexado do projeto de lei número 951 de 2019 do deputado Zé Reis sendo assim a presidência encaminha o projeto de lei número 25 22 de 2021 as comissões de justiça de transporte e de administração pública para aparecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno comunicações do deputado Sávio Sousa Cruz em que comunica sua renúncia à vaga de membro efetivo na CPI dos furafilas da vacinação requerimento ordinário número 995 de 2021 do deputado João Leite solicitando seja o projeto de lei número 2497 de 2021 de autoria de sua autoria desanexado do projeto de lei número 316 de 2015 dos deputados Paulo Lamac e doutor Wilson Batista por não guardarem semelhança entre si requerimento ordinário número 1009 de 2021 do deputado Cristiano Silveira solicitando seja o projeto de lei número 2218 de 2020 de sua autoria desanexado do projeto de lei número 1223 de 2015 do deputado Gustavo Ladares por não guardarem semelhança entre si a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 13 do artigo 232 combinado com o parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno a presidência encerra a reunião e convoca aos deputados e os deputados para as extraordinárias de logo mais às 16 e às 20 horas nos termos dos editais de convocação e para a ordinária de amanhã dia 31 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada a presidência esclarece que será necessário que os deputados ingressem novamente na plataforma Zoom com o ID e senha da reunião extraordinária das 16 horas levanta-se a reunião a reunião de amanhã e senha Obrigado.